Esta é a minha vizinha padeira. Fazia pão em casa e olhem, abriu hoje a sua padaria. Alô Ana! E este aqui está cá há 30 anos. Também faz coisas que ninguém imagina. Escolhe comprar em Portugal o melhor que a terra dá. É para isso que servem os vizinhos. E este apoia mais de 30 fornecedores nacionais. McDonald's, aqui para fazer bem.